Hoje a Garena Latam me deu uma missão quase impossível, zerar mais de 15 eventos especiais de Halloween com apenas 10 mil diamantes que eles me enviaram. Se você também confia que Lepulzeira vai superar esse desafio, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal e bora pro vídeo, clã! Vamos começar aqui então no servidor Latam, meu mano velho, é isso mesmo. A Garena da Gringa mandou alguns diamantes pra gente, muito obrigado, mais exatamente 9.853 e vamos começar coletando recarguinha cumulativa. Cara, é isso mesmo, minha tropa, vai passar dos 10 casão, fácil, 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 gostosinho no azeite e vamos ganhar de lambuja ainda uma pedrinha de evolução. Cara, você tá doido Brasil, isso daqui literalmente é muito bom, minha tropa. Diamante de graça é bom demais, só quem gosta de diamante vai comentar pra mim, diamante grátis, tropa. Ó, aqui, tá, tamo ganhando aqui um tokenzinho, eu acho que essa é da AK. Ué, tropa, não faz o menor sentido, cara. Ah, tá bom. Ó, paredezinha de gel também do Halloween e rapaziada, por aqui simplesmente chegaram duas lojas misteriosas. Se não me engano, três eventos web de Halloween, fora o Sorte Royales, cara, então esse videozão vai ser muito insano. Não esquece de deixar aquele gostei, porque ninguém mais tá deixando gostei nos meus vídeos, cara. Desse jeito eu vou ter que parar, rapaziada. Então, fortalece no like e vambora, meu parceiro. Ó, o desconto aqui aparentemente não foi muito bom. Em uma loja, 50% e na outra, 64%. Eu acho que eu vou começar pegando, cara. Pior que se eu pegar esse daqui, talvez eu seja tão bom. Ai, calica! Tropa, que da hora, meu Deus. Mas é muito caro e a gente só tem 10 mil diamantes, cara. Ó, uma coisa que eu percebi que essa conta tá precisando, são emotes, tá ligado? Vou até conferir quantos emotes que tem nessa conta. Ai, não tá precisando de emotes, não. Ai, minha avó, ainda não fiz, só tem emotes cabuloso. Ué, tropa, eu não lembro de ter ganhado todos esses emotes, não. Cê tá doido, Brasil. Algo de errado não está certo, tropa. Ó, ave maria, tem até o emotezinho da andada. Tá maluco, fi. Ó, animação. Duas animações? O que, Garena? Ave mais, Johnson. Essa conta nem tinha diamante antes. Eu não entendi, foi nada. Mas tá bom, né, rapaziada? De graça tem injeção na testa. Vamos passando pra frente. Porque eu vou tentar pegar pelo menos os novos pacotes de Halloween, né? Em teoria, Garena, falou que isso aqui é Halloween, mano. Comenta pra mim se vocês gostaram desse pacote ou não, né? Ó, vapo. Aqui, rapaz, e não é que essa loja tá uma bobônica de rato, menino? Essa loja tá ruim demais, doido. Ó, Dália, eu vou pegar então. Nossa, esse pacote é 750 diamantes. Já não compensa, mano. A partir daí já não compensa, né? Ó, esse daqui vem demais também. Ó, lojinha falida da misera. Ó, pra não falar que eu não peguei nada, essa mochila é bonita, rapaziada. E agora, José? Deixa eu ver aqui, clã. Ó, pacotezinho masculinos. E aqui, daria pra gente pegar... É, tropa. Falar pra tu, mano. A banana tá comendo macaco hoje. Só a skin feia. Esse pacote daqui é a mais bonita da loja misteriosa. E também é uma das mais baratas. Mano, na minha opinião, essa é a única skin que tá compensando. Comenta pra mim o que vocês acharam, clã. Ó, esse pacote... É reciclado, não é, tropa? Ou é pacote velho mesmo, mano? Agora eu não tô entendendo é nada. Tá bom, deixa eu pegar aqui, ó. Tiquetizada. Tiquetizada. E mais tiquetizadas, meu parceiro. É disso que o Brasil gosta, né, ponzeira? Ó, agora, meu parça. Eu acho que daqui mais nada, né, tropa? Eu queria pegar pelo menos um pacote masculino. E agora eu não sei. Ó, tropa. Vamos ver. Eu acho que esse daqui é mais bonito. Comenta pra mim o que vocês acharam, clã. Ó, pacote número 1, que é esse daqui. Ou pacote número 2, que é esse daqui. Eu acho que eu prefiro o pacote número 1. Quero saber a opinião de vocês. Mas pra gente conseguir pegar ele com desconto... Aliás, pra gente conseguir pegar ele, temos que gastar 400 diamantes aqui. E pra gastar 400 diamantes aqui, eu acho que o negócio não tá bom pro nosso lado, mano. Eu vou ver. Pera aí. Será que o diamante royale dos caras é diferente? Eu acho que não. Tá. Ó, arma royale? Não também. Eu acho que essa conta... Ah, tá. Não. Não tem a bison. Bom, Sepá é o mais negócio de todos aqui. A gente tenta pegar na loja misteriosa a Ticket, né, cara? Porque o resto das outras skins... Tá, essa aqui é bonita, mano. Eu vou pegar ela dessa vez. Ai, meu diamante, cara. Comenta pra mim se você acha que compensou pagar quase 800 diamantes nessa skin miserável da caveira de Halloween. Maluco? Eu fui roubado, carinha da gringa. Eita. Ah, tá. Boa. Eu acho que só bugou rapidinho mesmo. Ó, dale. Vou comprar aqui alguns tickets. E de arma royale também. Pode ser, né, Leponzeira? Agora, meu parceiro, vou pegar esse pacotinho. Esse daqui é bonito. 650 diamantes. Eu acho que compensa. Porém, agora a gente tem muitos poucos diamantes. E eu acho que a gente ainda tem mais ou menos uns 10 eventos pra roletar, cara. É isso mesmo. Ou seja, tamo lascadinhos, né? Ó, dale. Eu vou pegar só a Ticket aqui, mano. Porque não compensa a gente gastar muito mais do que isso, não. É esse pacote? Ah, minha avó ainda não, tropa. Vamos passar pra frente, então. E vamos parar de nhenhenheneruí. Que Leponzeira não está pra brincadeira. Ó, dale. Vamos pegando aqui, então, a recompensazinha semanais. E cadê os eventos, tropa? Ó, tá. 50% de desconto. Tá bom. Eu vou querer roletar daqui a pouco, cara. Sai pra lá, jacaré. Ó, ah, tá. São os eventos de Halloween, tá? Nessa parte daqui de Dia de los Mortos, ó. Vamos começar, então, no primeiro eventinho, cara. Dá pra gente conseguir skinzinha da caveira do Campeonato Mundial. Se não me engano, é de 2019, né, tropa? Ó, aqui. Aliás, pacotinho da caveira. Dá pra gente conseguir uma cordzona tributo de ouro. Provavelmente é uma skin atributada. Uh, lalau. Paredzinha de gel escalável, tropa. Tu é doido, doido. Agora eu vi vantagem, tá? Ó, dale. E se a gente roletar, por quanto tempo a gente consegue alguns descontos? Nossa, eu não acredito, cara. Olha o tanto de ticket que a gente vai ganhar. Ah, já foi. Caraca, moleque. Isso foi bom demais. Ó, liberamos uma cordizada asbolada. Deixa eu, inclusive, colocar, mano. Ela pra exibir aqui no lobby, cara. A gente não tem nenhuma arma exibida no lobby nessa conta. O quê? Tropa, que ex-arma são essas, chacaré? Você tá maluco, doidão? Caraca, tropa. Essa conta é bugada, mano. Eu nunca sequer peguei nenhum item desses aqui na minha conta, não, maluco. Agora eu vi vantagem, tá? Carelinha da gringa não está pra brincadeira, tropa. Ó, vá, vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa boa. Cara, ticketizado, agora a gente pode escolher um bônus. Eu acho que eu vou ficar com o ticket de arma royale, tropa. Podem me julgar, mas eu acho que daquelas premiações ali, tá tudo falido. Meu parceiro, nada tá compensando. Ó, dá-lhe mais nada. Caraca, a gente vai gastar muito diamante aqui, tá, rapaziada? Pelo que eu tô vendo aqui, não tá fácil conseguir skinzinha, não, mano. Ó, vá pro pacote senhorita também. Na temática... Boa, conseguimos paredes de gel escalável. Cara, quem gosta dessa paredes de gel, comenta aqui pra mim. Tá maluco? E tem que respeitar a lenda legendária. Ó, dá-lhe mais cinco giros. Com a toquinha da luz eu já tinha, tropa? Hum, agora eu não sei, cara. Estou na dúvida, galera. Estou na dúvida. Ah, mano, tá de sacanagem. Eu achei que a gente tinha conseguido o pacote da cabida, cara. Ó, o vapo. Vambora, né, puzina? Acelera aí, jacaré. Tá demorando demais. Chama, minha rapaziada. Vapo, vapo. Pacote do morte. É disso que o Brasil gosta, cara. É disso que eu tô falando, galera. Tem que respeitar os brasileiros, que são os melhores do mundo. Ó, o vapo não tem giros acumulativos por aqui, né, galera? É, também se tivesse, eu acho que eu tava perdendo demais. Mano, não tem problema, não. Ó, vamos passar agora pra frente, minha rapaziada. E vamos ver os pacotes que a gente conseguiu. Já tamo ficando forte, fi. Sete pacotezinhos. Tá, que a gente já gastou ali mais ou menos uns 3.300 diamantes, cara. Foi diamante que sou a balbônica do rato, menino. Ó, Dali, vamos abrir aqui, então, algumas caixas. Antes de passar pra frente, eu acho que eu vou tentar pegar agora. Não sei se eu tento pegar a G36, a tributada de Halloween. Ou se eu tento pegar a MAC-10. Eu sei que elas chegaram em eventos separados. E a MAC-10 eu não acho que compensa tanto assim. A G36 é simplesmente insana, cara. Ó, vapo. Conseguimos uma P90zinha atributada, meu parceiro. Daqui a pouco eu vou até conferir quais que são os atributos dessa skin, cara. Ó, famasadas. Vamos embora. 5% e 8%. É, não é aquela braço de tempo, né, tropa? Mas já tá valendo, mano. Faz isso o quê? Tô fazendo nada. Vamos conseguir umas skinsinhas aqui na K-Speak, minha tropa. Ó, calças da sorte. Calça da prosperidade. Sucubo calçadal. Cara, calçadal, meu Deus do céu. Que que é isso, jacaré? Hoje a gente tá com sorte demais, mano. Só falta vir até que eu era agora. Ó, chama. Hum, tá bom. Calça, aliás, saia da Cowgirl. Ó, vambora. Calçadal feminina. Bom demais, rapaziada. Eu acho que o saldo dessa caixa ali, literalmente, foi um saldo muito, muito positivo mesmo. Ó, dale. Vamos passando, então. Tenda de nós mortos. Tá, a gente já pegou isso tudo daqui. Só que faltou só a gente pegar, galera. A nossa skin de mochila, né? Depois eu posso voltar lá pra pegar o mochilinho do hype, pra ficar forte, pra ficar mech. E agora, vamos focar no eventozão de raloizadas das skins, mano. G36 com mais um de penetração e armadura, mais um de alcance e menos um de velocidade de movimento. Cara, tá bom, mano, tá bom. Ó, Mac 10. Eu não sei, literalmente, quais são os atributos dessa Mac 10. Mas eu vou abrir o do meio. Tropa. Vamos. Seja o que Deus quiser. Tomara que a carinha não faça porra, mano. Ah, não, cara. Caixa de token não, carinhosa. Ó, vai. Vou lá no de baixo só pra fazer uma linha. Hum. Máscara da caveira. Que caveira, mano? Máscara da abóbora, cara. Ó, Vapo. Para aqui é das hadas. E aqui. Vambora, fi. Nossa, tá ficando muito caro, rapaziada. Clã. Tá de sacanagem, mano. 499. Restora apenas a Mac 10 e a G36. Qual que a gente a gente não conseguiu? Eu vou abrir só um, tropa. Vapo, eu vou abrir o mais do cantinho embaixo da minha câmera, clã. Vamos, meu parceiro. Obrigado, Deus. Nunca foi sorte, tropa. Sempre foi Deus. Maluco, me respeita, jacaré. Ó, dali. Vamos colocá-la aqui. Então, eita, onde que eu tô indo parar, mano? Tô ficando bêbado, tropa. Ó, vamos passar, então, pra frente, pra onde realmente nos interessa, né, minha tropa? Quem gostou dessa G36, ossos do terror, aproveita e comenta aqui pra mim. Maluco, eu gostei demais, rapaziada. Tu é doido, doido. Agora sim, eu vi vantagem. Ó, Vapo, vamos passar, então, pros próximos. Dia de los mortos, não. Eu tô ligado que tinha mais um evento por aqui. O problema agora vai ser só encontrar o bobônico do evento, cara. Ó, loja misteriosa. Ah, não, esses aqui são descontos, mano. Vamos aproveitar, então, pra dar uma roletada, enquanto a gente não encontra os outros, tropa. Ó, eu vou tirar. Tá, a caixa da Tequera é bom, né? O problema é se vier esses tokens, mano. Ai, minha vó, é daí agora. Eu vou tirar essa mochila horrorivelmente horrível. E vou tirar essa caixa de luz também, mano. Quer saber de uma coisa? Vamos fazer essa braba e tentar pegar a skinzinha de M4 a 1. Ó, atributada. Muito braba, baratinho, mano. Manda nos meus peitos, galera. Pode fazer a boa. Que ele é poseiro. Não tá pra brincadeira, cara. Ah, mano. Tá indo muito longe, tropa. Não tá dando nem emoção, cara. Olha lá, ó. 50 diamantes. Ticket de Dima Royale. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu não vou aguentar mais, galera. Ó, 99 Dimas. Vambora, filha. Seleira o bicho, cara. Parou antes. Ah, a tropa deu ruim, tá, mano? Não queria falar, não. Mas o prejuízo é real, cara. Ó, 199, mano. Peitoral. Tá, esse peitoral é bonito, rapaziada. Eu não acho ele feio, não. 199 diamantes. Tá justo o preço, né? Comenta pra mim o que vocês acham. Se tá justo ou não tá. Ó, dá ali. 249. É claro que a gente vai pegar a skinzinha de M4-1. A gente já chegou a pagar mil diamantes nesses skins, cara. Tá amarrado, filho. E não me dá a pedra do corcovado, né, poseiro. Ó, vá agora, matropa. A gente tem que tirar mais algumas coisas. Eu vou tirar, obviamente, óbvio. O cachorro mecânico. E daqui, um caixa de latão negro. Sai pra lá, carina. Tu vai brincar com a cara de outro, jacaré. Ó, vambora, filho. Vambora. Que agora tem que ser tudo ou nada, né, poseirosos. Ó, bora, meu pai. Ó, caixa de ouro, cara. Nossa, tropa. Sabe uma outra coisa também que eu precisava comprar nessa conta, mano? Agora eu tô jogando Free Firezinho nos servidores gringos, cara. Então eu precisava comprar personagem, cara. É isso mesmo. Depois a gente pode estar fazendo um adquirimento de personagens escabulosos. Mas antes disso, vamos acelerar e vamos tentar pegar a nossa montaria Z, que essa daqui é a minha principal montaria, cara. Tu é doido, macho, 99 diamantes. Tropa, conseguimos o Feiral Electorsal. Feiral Electorsal. Uma terrima, né, rapaziada? Gostei, filho. É atributado? Meu Deus, é atributado, tropa. E agora, mano? Mais um de dano e mais um de velocidade máxima. Porém, a dirigibilidade dele é pior, mano. É piorada, mas não tem problema não. Na tropa, Lepuzira vai fazer a chuva de papo, mano. Respeita a nós. Pelo amor de Deus, cara. Olha esse Magna Bolt, o nosso famoso veículo anfível. Cara, isso é bom demais, Lepuzira. Ó, não tem giros acumulativos, né? Tá bom, tá bom. Conseguimos muitos itens de graça. E agora, meu mano, pra gente se consagrar, pra aplaudir de pé a igreja, um cubo mágico nos meus peitos, galera. E não pode mandar. Lepuzira vai subir a bronca, cara. Ó, rombo hora. E o problema, que é quando vem um giro assim, a única chance de conseguir o cubo mágico é no último giro, né? No girozinho final, onde que é o giro bônus, cara. Mas enquanto não vem, vamos aproveitando que a gente já tá fazendo o vapo nos eventinhos da Garena. E ela tem que aprender a respeitar. E meu Deus é servidor, cara. Tá amarrado, fi. Ó, dá-lhe. Vambora. Ai, meu Deus do céu. Será que eu paguei diamante pra fazer esse giro? Cara, agora eu tô preocupado. Não, eu acho que não, pelo menos, né, tropa? Eu espero que não, cara. Tá maluco, fi. Calma. Será que nas lojas misteriosas a gente consegue pegar mais ticket? Ó, vapo. Aqui, 400 diamantes, mano. 400 diamantes, cara. Tá amarrado, fi. Vambora, Lepuzira. Agora tem que vir esse pacote, mano. Não é possível, cara. Ó, vamos. Nada, nada, nada. E nada mais uma vez. É, tropa. Deu ruim, mano. A banana com o meu macaco. O poxa me encheu no cachorro, cara. Ó, nada. Caramba, moleque doido. Agora e agora, José? O que eu faço da minha vida? Ó, Torre do Rei. Eu acho que eu vou ter que passar pro próximo eventuzão da Garena, então. E ver se a gente consegue mais alguns tickets de diamante por aqui. Ó, uma caixa. Caixa de eleição de mascota. Não, que mané caixa de eleição de macota, rapá. Tá me tirando? Ó, vambora. No, fi. Deitamos, estouramos no norte. Jaquetinha do Jazz. Ó, caixa de tênis. Mac Johnson. E, tropa, eu tô roletando assim, mano. Porque eu não queria ganhar todas as premiações. Porque, ó, na minha opinião, caixa de mascota não vale a pena, né? Mas agora, fi, é onde o filho chora e a mãe não vê duas caixas de regalo do amor. Eu não quero skin de pumpkin, pelo amor de Deus. Token Zafiro. O que será que eu consigo com esse token? Cara, prejuízo, mano. Ah, não tava bom demais pra ser verdade, tá? Ó, vapo. Vamos conseguir, então, as chaves, as famosas labs lá nos servidores latãs. E vambora, fi. Acelera. Acelera o bicho, né, pozerra. Vapo, vapo, fi. Esqueça tudo. Agora sim, eu vi vantagem. Ó, vamos ver o próximo. É, arco dourado. Problema, tropa, é que a gente teria um prejuízo gigantescamente gigante se não vier a chave. Mas é 50% de chance. Ah, não, cara, não vou ver, galera. Ah, tropa, tá de tiração, mano. Sério isso, cara? Ó, vambora, fi. Agora, o próximo julho seja 300 diamantes. Ai, que isso, diamante, mano. Ai, que isso, garena. Tá, eu vou pegar a tropa. Só porque a gente já chegou até aqui. Já chegamos até aqui pra desistir é meio complicado, né? Mas conseguimos o pacotinho Catarin, Catrin, Catrin, Esmeralda, Handleck Bundles, manos. Ó, vambora, fi, vambora. E acelera o bicho. Que agora, fi, vamos passar pra frente, matropa. Tenda de Halo, Nelsons. Tá bom, tá bom. Já pegamos isso, já pegamos isso. Revolução também. Roleta mágica. É aqui, né, minha rapaziada. Temos que pegar... Ué, o quê? Cadê a roleta mágica? Cadê a roleta mágica? A arena? Cadê a roleta mágica, mano? Cara, o que que é isso, mano? Ah, não fala comigo que tá bugado, não, cara. Roleta mágica. Tropa, era pra ter uma ski por aqui. Calma. Talvez, mano, eu não tô ficando louco. Talvez isso aqui seja só uma ilusão na minha cabeça. Calma, né, pulseira. Ó, cadê o bannerzinho? Tropa, o quê, mano? Não faz o menor sentido, cara. Ah, não, mano. Ó, Vapo, vamos procurar. Cadê a esquizinha feminina aqui? Cadê o emote? Meu Deus, que bugado, cara. Ah, tropa, isso aqui só pode ser trollagem, mano. Galera, eu tentei de tantas as formas de esbugar aquele evento na conta, mas não funcionou. Então eu tive que trocar de conta e era basicamente esse evento aqui. Eu tive ainda que colocar mil diamante, mano. Tá amarrado, cara. Ó, é um eventozão basicamente focado em emotes. E aqui a gente pode dar um giro por 99 e tentar ganhar uma recompensa super ou dar alguns giros de 19. Vamos começar com os giros normais, cara? Se pá, a gente tem sorte e consegue alguma coisa. Vamos ver se vem alguma coisa fácil ou nem. Eita, pelo jeito que eu tô vendo aqui, tá mais difícil do que tudo, rapá. Consegui um emotezinho flutuante. Tá impossível, doido. Ah, não, cara. Ó, comidas adas de pet. Fragmento universal. Que isso, garina? Não, eu vou dar um super spin. Meu Deus, cara. Olha a premiação que eu ganhei no super spin. Tu é doido, doido? Não tem condição, não, tropa. Eu vou gastar esses mil diamantes por aqui, cara. Mas eu não garanto pra vocês que a gente vai conseguir nada, não, mano. Porque do jeito que tá aqui, tá complicado. Ó, dale, dale, dale. Ainda temos 300 diamantes. Tu é doido, cara. Agora eu vi mesmo, tá, garina? Tá com cola, meu parceiro? Não vem nada, rapaziada. Mil diamantes jogados fora, cara. É, tropa. Deu ou foi ruim? Tá, mano? Eu não falei nada. Vamos voltar então pra nossa continha. Eu já volto. Pronto, galera. Agora que os mil diamantes já foram de F. Vamos passando pra frente que a gente ainda tem algumas coisas pra gente conseguir. Cara, ó. Aqui, ouro usado nas Royale. Interessante, né, cara? O bom que dá pra conseguir personagem. Eu tô precisando de personagem nessa conta, cara. Vamos ver se vem pelo menos a Kelly. Se viesse a Kelly, a gente já ficava forte, rapaziada. Então vamos torcer. A esperança é a última que morre. E agora ainda a gente boa, mano. Teve que lembrar disso, tá ligado? Ela que tá proporcionando a gente gravar esse videozom de hoje, meu parceiro. Ó, vambora. Eu nunca criclitei a Garena, cara. Nossa, eu acho que eu sempre criclitei. Maluco. Eu não vou conseguir nada, rapaziada. Tu é doido, macho. Agora eu vi. Ó, vambora, fi. Tokensada desafira. Aliás, tokensadas do Zó de Gato. Nada demais, nada demais. Caraca, moleque. Vamos. Congratulheixo, mano. Tá, não é ruim, não, mano. Não é ruim, Garena. Definitivamente não é ruim, tá? Eu vou passar pra frente, então. E não vamos reclamar, tropa. Ó, o vapo. Mais um itenzinho. Vamos. É agora, né, mano? Congratulheixo, um parafal, mano. Por quê, mano? Ah, não. Ô, conseguimos umas arminhas permanentes. Chama, rapaziada. Ó, dale. E eu vou em busca da nossa bizon, mano. Não é possível. Tá com cola, rapaziada. Tu é doido, doido? Ó, deixa eu tentar pegar. Ó, tropa aqui roubado, mano. Aqui não dá ticket de arma royale pro roletar nos eventos, mano. Que bobo é isso, cara? Ah, não. Eu não falei nada, clã. Olha isso, rapaz. Que... Ah, não. Tropa agora eu posso falar, mano. A Garena roubou. Na caruda, moleque doido. Ó, chama. No projetinho, né? Puseram só um, Garena. Meu Deus, mano. Não dá pra acreditar. Unbelievable. Unbelievable, Garena. Ó, e dá pra conseguir como mágico aqui também, tá, tropa? Mas do jeito que tá, mano. Eu vou dar um girozinho, vamos. Uma pra Deus ver, né, Garena? Manda aquela braba naquele modelinho. Passou. Ó, congratulheixo. Conseguimos, mano. Um projeto. Aleluia, meu Deus. Obrigado, meu pai. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus, rapaziada. Vamos pegar aqui. Ó, agora é só a gente escolher. Mais um de taxa de tiro, mais dois de precisão. Aqui, mais um de dano, mais um de alcance. Ai, minha voz ainda. Não preciso nem falar, tropa. Vocês escolheriam Thompson de fogo ou escolheriam Thompson de gelo? Comenta aqui pra mim, rapaziada. Ó, vapo. Vamos passar agora pra frente. 1.700 diamantes e um sonho, cara. É isso mesmo. Ó, dá-lhe daqui. Tá, a gente deve ter algumas caixas ainda. Uh-la-lau. Chama, tropa. Caixa de armas atributadas. Ó, vapo. Azul. Azul não, né? Vermelho. Flame Draco. Skinzinha evolutiva. Muito braba. Quem gostaria de ter, tropa? Skinzinha de M4A1? Comenta pra mim, mano. Amanhã cedo eu vou postar outro vídeo pra vocês. Provavelmente ajudando os inscritos do Brasil que tá participando dos nossos vídeos aqui no comentário. Então comenta muito. Deixa aquele gostei. E vamos embora, jacaré. Ó, parafalzadas naquele modelo. Nada demais, mano. Nada com nada, mano. Nada com nada, cara. Ó, caixazinha Sneaker Box. Caixazinha de MP5. Chama, mano. Sakura Box. Ah, eu sabia que a gente ia conseguir isso, cara. Eu fico perplexo, Karina. Ó, congratulation. Vai, manda braba, mano. Tá, cabelinho do Jazz. Poderia ter sido pior, né, Karina? Então não vamos reclamar, não criemos cânico, porque a gente ainda tem 1.700 diamantes pra fazer a boa. Tem que respeitar a nossa história nesse jogo online. Vamos passar pra loja misteriosa, rapaziada? Eu acho que aqui vai ser o melhor lugar pra gente fazer a baguncinha. Ó, aqui. Tá, caixazinhas com desconto. 50% de desconto. Vou abrir de uma vez. Eu vou tentar evoluir ela, tropa. Ó, 250 diamantes. Ótimo, ótimo e ótimo. Vamos trocar aqui pra ver se a gente consegue mais caixa. Ó, topzera, moleque doido. Aqui, ó. Na case, pique aqui mais 50 dimas. Ali, aqui 50 dimas, mano. Mais 50 tokens. Agora, a mentira que tinha tiquete de incubador aqui eu não vi, cara. Sou burro demais. Eu acho que eu vou pegar essa mochilinha, rapaziada. Tá sobrando diamante. Por que não, né, tropa? Ó, vamos fazer a boa e conseguir mochilinha. Gold, gold, drink, king. Eu acho que é isso, mano. Ó, pra cá nada. Tá, tem uns pacotes aqui. Eu fico tentado em pegar, rapaziada. Mas eu acho melhor não, né, mano? Vamos deixar pra próxima. Vou falar igual minha mãe faz. Na volta, a gente pega ela aí, por giro. Ó, vambora, fio. Vambora. Que a gente achou uma caixa por aqui, fio. Procurando cobra, eu encontrei. Foi ouro, rapaz. Agora eu vi vantagem. Ó, tamalei, temos 250 diamantes ainda. Calma, calma, calma. Vamos pegar granadinha angry shark. Provavelmente isso aqui em algum lugar do mundo é bonito, né? No Brasil é feio, mano. Aí na Irlanda do Norte, eu sou o ídolo, rapaziada. Ó, vamos passar. Ó, tropa. Temos 107 diamantes. A gente encontrou um item de 107. Dei, mano, cara? Acertou, miserável. É disso que o Brasil gosta. Ó, chama ali, tropa. Upgradezadas de atributos. Vamos ver, ó. Aqui tinha taxa de disparo. Ah, tirou o debuff, né? Ela tinha menos 2 de velocidade de recarga. E agora ficou só com menos 1. Então, mais 1 de dano, mais 1 de taxa de disparo e menos 1 de velocidade de recarga. Agora, muda só o visual, né? Ó, vamos passando pra frente, então. Provavelmente a gente vai conseguir melhorar os atributos. Mais 2 de dano e mais 1 de taxa de disparo. Na case pick, tem que respeitar a lenda. Ó, o vapo. E efeitozinho ao atirar ainda. Level 5. Ai, minha avó ainda. Não deu certo, tropa. Mas não tem problema não, né? Fuseira. Você não está pra brincadeira, doidão. Ó, vapo. Anúncio de abate e melhorou aqui. Ué, o que que melhorou? Ah, tá. Ela tem mais 1 de dano, mais 1 de taxa de disparo e menos 2 de velocidade de movimento. Aí, quando a gente melhora ela, ela fica com menos 1 só de velocidade de movimento. E aqui, ela só melhora o visual. É, mais ou menos. Deixa eu ver a habilidade especial dela, galera. Ó, ai, que dano extra contra paredes de gel. Ó, é o mesmo dano extra. Ah, não, cara. Que roubado. É o mesmo dano extra dessa daqui, tropa. Pra quem não sabe, as armas atributadas existem habilidades extras, mano. Vamos ver se todas desse servidor tem a mesma habilidade. Ó, ó lá. Mais dano contra a durabilidade de... Aliás, diminui mais rápido a durabilidade de capacete e colete. Muito roubado. Vamos ver a habilidade especial dessa daqui, tropa. Ó, aqui. Depois de você recarregar, a taxa de disparo será aumentada durante o período de tempo. Brabovski. Vamos ver essa daqui, tropa. Ó, recupera EP enquanto você dá dano aos oponentes usando essa arma. Caraca, moleque. Eu tenho essa arma aqui evoluída em algum servidor. Eu vou testar pra vocês, tropa. Ó, mais dano enquanto você se move contra os inimigos. Aliás, mais dano enquanto os inimigos se movem. Ok. Ai, que um pidubuia. É, dá um dano adicional depois de você... É... Pegar essa arma por 100 segundos. Nossa, mas é difícil. Tem que ficar com a arma 100 segundos à mão pra ela dar o dano adicional. Ó, e aqui. É, XM8. Quando você ataca alguém de cima pra baixo, você dá um dano adicional, né? High ground bônus. Ótimo. Nossa, filho. Level 1 ela é roubada desse jeito. Caraca, tropa. Olha isso. Mais dois de disparo no level 1. Mais um de taxa... Ah, não. Esse aqui já é no level máximo, né? É. Ufa, mano. Tá de sacanagem. Ou não? E olha lá, tropa. Eu tô achando que desde o level 1 ela já é desse jeito. Caraca, mulher. Que doido. Isso é roubado, filho. Ave Maria. Ó, vamos ver. Doze velha dá dano extra contra a parede de gel. E P40 dá mais dano de bônus. Aliás, mais bônus de dano quando você atinge o inimigo pelas costas. Caraca, filho. Arminhas atributadas dos servidores gringos estão em outro patamar, doidão. Tem que respeitar. Ó, vamos equipar aqui, então. Nossa mochilinha nova. Emotizadas. Deixa eu me desejar, né, minha rapaziada? Não conseguimos o emote flutuante. Mas não pega nada e nem pode, né, pãozinho do tubaroso. Falei que a gente ia pegar aqui hoje, tropa, eram personagens. E foi uma coisa que eu fiquei devendo pra vocês. Mas, enfim, ó. Pelo menos o pacotezinho tá tendo. Vamos abrir os melhores do momento. E vamos deixar equipado. Uma tropa. Cê tá doido, jacaré? Comenta pra mim qual dos pacotes que a gente conseguiu hoje. Que você considera o melhorzinho do momento, uma tropa. Olha, esse daqui também ficou brabão, né, fi? Tá maluco, um pacotezinho exclusivo dele é pro girapelo. Aqui tá ligado, tá ligado, né, minha rapaziada? Ó, vaposadas. Agora, vamos tentar mandar aquela combinaçãozinha dos deuses, rapaziada. Ó, aqui tá, pintura parcial. Agora eu vou meter o peitoral da caveira. Essa cara aqui ficou bem bonita não, tá? Ó, vapo. Agora arcarça, mano. Tira arcarça. Ó, deixa eu ver aqui agora. Vamos colocar. Hum, caramba. Pra combinar isso daqui, vai ser complicado. Igual o Luvo de Pedreiro fala. Caraca! Ó, bora. Vou colocar aqui alguma coisa. Que o Lepozinho já tá viajando. Ó, dá-lhe sapatinho preto, não. Sapatinho do Boiadei, não. Caraca, tropa. Tem muita conta que eu preciso jogar mais, mano. É lá, por exemplo. Essa skin tá toda bloqueada ainda. Ó, talvez assim. Combinaçãozinha de mar, mano. Convenhamos, né? Ó, mas aqui, bandaninha dos deuses. Eu acho que eu não tenho pra hoje, né, tropa? Bom, não ficou, não. Mas é isso que nós estamos tendo. Não tem calça angelical. Eu acho que se pá, a calça angelical vermelha é combinar, tropa. Ó, calça jeans. Tem demais. Ó, essa calça ficou pique. É a calça do pasto hip-hop, né, tropa? Eita, esse daqui combinou, clã. Ai, minha avóida. Combinação de ó, infelizmente, né, pô, girar agora. Vem vantagem, ó. Coloca aí pra nós, então, jipizadas de ouro naquele pique pra mostrar, né, pô, girar as tentações. Vamos colocar aqui, então, ó. Essa corda é nova, filho. Tem que respeitar as leis da legitária, cara. Eu vou colocar aqui agora. Ai, minha avóida. Conseguimos a rabra do momento, tropa. Olha essa G36. Que boniteza, mano. Tá amarrado. Ó, paradisada... Uuuh, o que que é isso? Tá, mas vamos equipar a nossa nova, né, tropa? Pra mostrar quem é que manda na parada. E aqui, pranchazinha já quer Halloween, né, tropa? Vamos curtir tranquilinho na parada. E eu acho que era basicamente isso, rapaziada. Conseguimos cumprir a missão que a gareira nos deu. Gastamos um pouquinho mais de 10 mil diamantes, porque eu entrei em outra conta pra testar o evento que tá bugado por aqui. Mas, enfim, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã vai ter mais. Deixa aquele likezão, se inscreve no canal e tamo junto, minha rapaziada. Um abraço muito, valeu, falou e fui!